Você me adorou nas festas, é divórcio, é a base de amor Você que está cansada, só me lembra de mim Você me adorou, você me adorou, eu me adorou E me adorou, na nossa nação Você me adorou, eu me adorou, eu me adorou E me adorou, eu me adorou, eu me adorou Você me adorou, eu me adorou, eu me adorou Você me adorou, eu me adorou, eu me adorou Você me adorou, eu me adorou, eu me adorou Você me adorou, eu me adorou, eu me adorou Você me adorou, eu me adorou, eu me adorou Você me adorou, eu me adorou, eu me adorou Amém. Amém.